Alimento Diário, série A Igreja, Coluna e Base da Verdade Título do volume 5, O Evangelho da Glória de Deus Autor, Esdrasmar Título da semana 2, O Evangelho da Glória de Deus, parte 1 Ler com oração 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 11, que diz Segundo o Evangelho da Glória do Deus Bendito, do qual fui encarregado Reavivar a chama do dom de Deus que há em nós O tema desta semana é O Evangelho da Glória de Deus Antes de entrar no assunto desta semana, vejamos ainda algo relacionado ao tema da semana passada Vimos que Paulo, mediante a imposição de suas mãos, admoestou Timóteo a reavivar o dom de Deus que havia nele Em outras versões, como a nova versão internacional, lemos Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você Mediante a imposição das minhas mãos Cada um de nós deve manter viva a chama do dom de Deus que está em nosso interior Mediante a imposição de mãos Por causa da urgência do tempo do fim, o Senhor já proferiu a palavra profética a cada um de nós Agora cabe a nós receber de Deus essa imposição de mãos Identificar qual é a missão que Ele nos deu e cumpri-la Deus quer encher a terra do Evangelho Mas o inimigo não quer isso Visto que quem prega o Evangelho somos nós, a igreja O inimigo tenta barrar o Evangelho apagando o fogo que há em nós Ele não teme nosso conhecimento ou teologia Mas teme um viver que expressa a Deus Ele teme o mistério da piedade Por isso Ele vem com força total Para encher a terra de iniquidade A iniquidade ainda é um mistério, algo oculto que trabalha nos bastidores Ninguém a enxerga E todos acham que está tudo bem Enquanto a iniquidade causa danos e estragos como um vírus que ninguém vê Por meio da multiplicação do vírus da iniquidade O inimigo quer fazer nosso amor se esfriar e apagar o fogo que há em nós Quando não há fogo, o que existe é a estrutura, a formalidade E todos acham que estão bem Porque levam uma vida cristã rotineira, tradicional Cumprindo sua atividade religiosa Mas é apenas uma casca, sem conteúdo A forma é de piedade Mas falta poder, conteúdo O inimigo quer que tenhamos o formato, a aparência Mas sem poder, sem o conteúdo, sem o fogo Mesmo nossas ansiedades e preocupações legítimas do dia a dia apagam o fogo Os problemas, as dificuldades na igreja e em nosso serviço espiritual podem apagar o fogo As ideologias e filosofias também podem Paulo advertiu a igreja em todas as suas epístolas Pois naquele tempo já havia o judaísmo, gnosticismo e todos aqueles ismos Hoje é a mesma coisa As ideologias pós-modernas levam até mesmo mestres, cristãos e pastores A querer atualizar a Bíblia para encaixá-la nos dias atuais A fim de ser aceita Com relação ao Evangelho, não podemos ser covardes Conforme lemos Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 7 Que diz A figura que Paulo usa com a qual o Senhor tem falado fortemente conosco É a do exército O Senhor está convocando um exército Claro, há certa ênfase nos jovens santos E o Senhor tem despertado muitos jovens na igreja Mas há também um desafio para os irmãos mais antigos Não podemos ficar para trás Talvez já não mais sejamos jovens fisicamente Mas nosso espírito não pode apagar-se Antes deve renovar-se cada dia e ter fogo Há jovens que parecem velhos Desculpem-me por falar assim São jovens de idade, mas espiritualmente são velhos Deus precisa da juventude de vocês Aceitem o desafio e se levantem Não se deixem enganar pelo mundo Nem caiam na ilusão da carne e do pecado Os irmãos que estão há mais tempo Os veteranos Os dinossauros Devem abrir a boca para que saia fogo de novo O Senhor não nos ganhou nas décadas de 1960 e 1970 Para que nos aposentemos hoje Antes é para estar na linha de frente Com nossa experiência Conduzindo esse exército de jovens santos Dando-lhes a direção e orientação Que sejamos pessoas assim Pergunta de hoje Qual é a estratégia do inimigo Para barrar o evangelho da glória de Deus? Jesus Cristo é o nosso Senhor E agora é a estratégia do Gilberto Que a barra e a esperança Obrigado.